Estamos aí com mais um unboxing, hoje perfumes fresquinhos, não que são fresquinhos porque saíram do forno, mas fragrâncias frescas, leves, versáteis, aquáticas, fragrâncias marinhas que vocês gostam bastante e com preço bastante acessível, perfumes importados masculinos para vocês utilizarem nesse verão que está no final e o resto do ano também, né? E com uma fragrância árabe surpreendente aí que está sendo lançada. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo comprar perfume importado baratinho, baratinho? Você acessa lá o site thekingoftester.com.br, tem perfume lixo, tem perfume importado, tem perfume masculino, feminino, tester, árabe, tem absolutamente todo tipo de fragrância com vários preços, com muita acessibilidade e você pode usar o cupom perfumorista para tornar o que já era bem barato, mais barato. Dá uma ajudada aqui para o pai, né? Não vou ganhar um tostão furado por isso, mas você indica para eles lá que compraram depois de assistir a minha resenha, tá certo? Então acesse thekingoftester.com.br e um beijo. Canivete Basf, um dos maiores trabalhadores aqui desse canal, o Canivete Basf, vai nos ajudar aqui mais uma vez nesse unboxing primeiras impressões. Na verdade, um desses aqui é uma segunda impressão, porque o Mont Blanc Explorer Blue eu cheguei a experimentar muitos anos atrás, né? Aí o que aconteceu foi o seguinte, alguns inscritos me deram um feedback muito positivo a respeito dele, por ser uma fragrância leve, fresca, versátil e bem barata. Eu acho que eu fiz uma cagada aqui na hora de abrir, hein? Acho que eu abri do lado errado. É, eu abri do lado errado. E... Vocês não... Vocês não precisam ver eu colocando a faca na caixa, né? A lã na caixa, né? Acho que não tem necessidade. Então... Eu vi que a The King estava com ele em promoção, eu falei, ó, porra, manda pra cá. Manda pra cá porque eu quero pagar com a língua, né? E aí... Foi enviado pra cá e foi enviado também um outro danadinho, que vai ser o primeiro que eu vou falar. Porque esse é completamente... É... Primeiras impressões mesmo. Que é o Coach Blue. Coach, uma marca... Uma velha arquina de perfumes. Tem algumas... Se eu não me engano, eles têm algumas patarias. Muito chiques. Eu não faço a menor ideia de como é que cheira esse perfume. Eu acredito que o Coach tradicional, o Coach Platinum, o Coach Platinum que se parece com o Sovage, já tive... Já tive no começo do canal muitas e muitas e muitas pessoas pedindo pra eu fazer a resenha dele, né? Lá na The King of Tesser tá com um preço bem, bem, bem acessível, né? Não vi resenha, pirâmide olfativa, absolutamente nada a respeito desse perfume. Olha, ele tem até as instruções aqui na tampa porque parece que ele tem algum tipo de firula, né? Não vi nada a respeito dessa fragrância. Cachorro! E o Parmer, hein? E o Parmer, hein? Entregou a paçoca ali pro... 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 Pro Gurintia. Olha só. Ó, um frasco bonitinho. Ah, Daliu, até... 40ml esse frasco aqui. Eu adoro os frascos menores. Por quê? Porque é mais fácil de guardar. Porque meu armário já não tá mais aguentando nada. Então, como é que faz aqui? Vamos ver, né? Pra abrir... Open. Ah! Então, aqui o seguinte. Aqui ele está aberto. Você já pode borrifar. Mas se você virar aqui assim... Aí ele tá fechado, né? Não sei se aqui só do lado ele já tá fechado. Vamos testar. É, ó. Fechou. Vamos borrifar ele na pele. Um sou lá. O maior fã de fragrâncias aquáticas. Reconheço que eles têm um teor de agradabilidade muito alto. E esse aqui, esse perfume, ele é mais um que vai na vibe de muitas outras fragrâncias que fazem muito sucesso. É uma variação de uma fragrância do tipo Polo Blue, Alurum Sport, Versace Purome, Wild, Toilete. Ele segue esse mesmo caminho. Não tem o menor segredo. Aqui ele parece que vai um pouco mais pro lado do Versace Purome, porque ele é um pouco encorpado. Ele é um pouco denso. Há uma certa cremosidade e um leve e sutil toque de doçura. Mas ele é predominantemente limpo. É bem aquela fragrância que traz a sensação de pós-banho. Tem uma nuance aromática aqui também bem presente. Acho que se eu fosse descrever nesses primeiros momentos a fragrância, seria algo como um perfume que traz a sensação de banho tomado, fresco e limpo, com uma nuance aromática bem forte. É quase como se fosse, de fato, você acabou de sair do banho e fez a barba. E aí passou uma loção de barbear. Então vem aquele cheiro de sabonete e vem aquele cheiro de loção pós-barba. No entanto, ele não chega a ser um perfume verdadeiramente barbershop. Mas é aquele tipo de fragrância que é batata. Super agradável, super fresco, super versátil. Agora, a gente vai precisar testar, ao longo das próximas semanas, a sua performance e usabilidade. Porque esse é um vídeo de primeiras impressões. Não é uma resenha completa ainda. Mas se você já estava realmente procurando uma fragrância nessa pegada, que o Colt Blue já é uma ótima opção. E temos o Mont Blanc Ultra Explorer Ultra Blue. Eu lembro que quando ele foi lançado, muita gente teve muita expectativa, justamente por causa do nome Ultra. Deixa eu primeiro antes... Vamos tirar o plástico. Ah, meu Deus, ele é um Ultra Blue. Então ele deve ser ultra potente. Eu, assim, se você compra um perfume da Mont Blanc esperando performance bombástica, você já está equivocado, né? É a mesma coisa que você ir no PF e esperar, não, vou comer um Big Mac. Aonde você vai no McDonald's? Não. Eu vou lá no PF da esquina. Lá é um PF, não tem Big Mac. Não, mas eu vou comprar Big Mac. Aí vai lá, pô, só tinha arroz e feijão. Pô, você foi no PF. É a mesma lógica, né? Os perfumes da Mont Blanc não são fragrâncias conhecidos por terem performance muito alta. Porém, são conhecidos por terem a agradabilidade muito, muito, muito alta. Aqui a gente vai ter aquele frasquinho mais simples, né? O cilindrinho. A bombinha de oxigênio, né? Que tem asma, assim, que nem eu, né? Enfim, né? Também não sou muito fã das fragrâncias de Mont Blanc, mas, porra, muita gente pede todo tipo de perfume. O Explorer é bem famoso, faz muito sucesso lá fora, vocês não fazem ideia. Aqui no Brasil até que faz um bom sucesso também. Tem o Individual que faz sucesso. Enfim, né? Vamos lá conhecer. Porque esse aqui... Quando foi lançado, pouquíssimas pessoas realmente ficaram... Porra, esse aqui ficou sensacional e tudo, mas... Eu vi depois de um tempo que foi passando, algumas pessoas vindo me pedir, né? E ele... Dá pra entender por que acabou caindo no gosto do público um pouco mais tarde. Porque ele também vai na vibe dessas fragrâncias mais leves, frescas. Né? Aquáticas. O Coach, ele não é aquático, tá? Ele é ozônico, diferente. Mas aqui, no Mont Blanc, temos uma fragrância aquática. Tem algumas frutas cítricas de saída. De imediato dá pra sentir isso. Também uma boa dose de cheiro aromático. Aquele cheiro meio herbal, ardidinho. Mas ele é predominantemente aquático. Porém... Esse cheiro aquático dele não me lembra... Como é que eu posso dizer? Ele não me lembra, por exemplo, outros perfumes aquáticos. Ele não me lembra um aqua de gel. Ele não me lembra um... Algo nesse sentido. Não é um aquático aquático. Não tem calor, tá? Ele não me lembra também um shower gel. Mas ele me lembra algo mais marinho, assim, de certa forma. Tem algo nele aqui que eu não consigo associar imediatamente. Mas é uma fragrância zero açúcar, ardida, picante e fresca ao mesmo tempo. Muito bacana. É o tipo de perfume que você tem que dar mais chances. Eu não sou fã de fragrâncias aquáticas. Não sou fã desses tipos de perfume. Porém, não teve nenhum, assim, que eu senti o cheiro e falei... Nossa, isso aqui é horrível, é intragável. Por mais que eu não goste, o público gosta muito. E eu reconheço que eles são bastante agradáveis e bastante versáteis, né? Bom, de imediato aqui já deu pra perceber que é uma fragrância leve e muito usável. Não é o tipo de perfume que vai desandar no calor. Agora eu tô sentindo um... Um leve toque aveludado, bem interessante. Ah, o coach é bem gostoso. Ele traz muito aquela sensação de banho tomado. E, pra finalizar, a gente tem aqui um árabe, que é... Isso aqui vai dar um vídeo especial mais pra frente, né? É uma marca... Não sei se é uma marca nova. Não é uma marca nova, na verdade, né? Mas é uma marca aí que tá... Lançando... Acho que esses perfumes chegaram agora no Brasil. Ih, caramba. Não consigo cortar o plástico, pô. Achei que era uma coisa e a outra. Esse aqui é o Shake Al-Shuk Concentrated, de Latafa. Esse aí deve ser o tal do Shake. Não faço a menor ideia de como é que é a pronúncia dele. Então vamos conhecer. O nomeário é uma caixa bacana. Uma caixa até grande. Olha só. Tem esses detalhes aqui na... Na lateral, né? E aqui a tampa, ó. Com a marca da... De Latafa. Esse aqui eu não faço nem um pouco a menor ideia do que é. Olha, a frasca é bem legal. É um frasco bem pesado, inclusive. Tem, né? O... A típica tampa de Latafa, né? Com o dominó... Dominó, não, né? O dado. O dadinho. Mas só tem o número 2. Então vamos conhecer esse danadinho aqui e ver do que se trata, né? Eu não faço a menor ideia do cheiro. Cítrico fresco. Ele lembra um perfume. Ele lembra um perfume. Ele lembra um perfume. Quem que é esse danadinho? Eu já senti esse cara. Eu já senti esse cara. Lembra um pouco o Aventus. Parece um pouco com o Aventus. Alguma coisa desse tipo. Ele lembra um pouco o... O Club de Nui, mas... É como se fosse uma versão um pouco aromática. Você tem algumas coisas de tipo... Tem um frutado aqui que parece bastante o abacaxi com bergamota do Aventus. Você tem um pouco do aspecto amadeirado e sumaçado na base. Só que ele tem uma aspereza e aquele cheiro um pouco mais puxado para o lado do barbershop. Como se tivesse misturado junto o musgo de carvalho. Talvez ele seja inspirado no racivar. Mas é uma fragrância frutada, cítrica, muito agradável. Muito fácil de utilizar, inclusive. Assim, de princípio, muito agradável e muito versátil. Tem uma nuance limpa e fresca. Alguma coisa um pouco assabonetada também. Não esperava esse danadinho. Eu tinha certeza que eu ia receber aqueles perfumes que vinham com um baralho junto. Que eu estou louco para trazer aqui para vocês. Porém... Esse perfume aqui é muito gostoso. É algo que puxa mais para esse lado Aventus. Só que com essa nuance sabonetada. Vou precisar dar uma pesquisada melhor. E descobrir depois em quem ele se inspira. Mas ele traz essa sensação frutada, cítrica. Não puxa tanto para o abacaxi. Ele vai mais para o lado da bergamota. Como se fosse um bet mais recente do Aventus. Com esse fundo amadeirado. Levemente esmaçado. Mas ele tem esse meio de caminho ali. Meio barbershop barra sabonetado. Muito gostoso. E vai calhar muito bem com a temática desse verão. O Summer Citrus. Perfume árabe, cítrico. Perfeito. Isso vai ser legal. Vou dar prioridade e vou acabar resenhando ele primeiro. Justamente por estar aqui em coesão com essa primeira temporada. Enfim. Bom. Esses foram os perfumes recebidos agora pela The King of Tester. Que é The King of Parfums também. Não se esqueçam de usar o cupom perfumoressa. Para você ganhar um desconto em almas. Certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99. O que oferece o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.